É bem melhor que você pare de pensar se ainda te amo Eu já tentei te amar, foi muitas vezes, mas você não quis Quase que é impossível, eu consegui te esquecer É bem melhor assim, se você gosta de mim, eu vou te amar outra vez É bem melhor assim, se você gosta de mim, eu vou te amar outra vez Vai, 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 me liga por favor Pega o seu telefone, vê se lembra do meu nome, esquece do que já passou Pra dizer que ainda me ama, só você que acende a chama, incendiando o nosso amor Vai, 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 me liga por favor Pega o seu telefone, vê se lembra do meu nome, esquece do que já passou Pra dizer que ainda me ama, só você que acende a chama, incendiando o nosso amor É bem melhor que você pare de pensar se ainda te amo Eu já tentei te amar, foi muitas vezes, mas você não quis É bem melhor assim, se você gosta de mim, eu vou te amar outra vez É bem melhor assim, se você gosta de mim, eu vou te amar outra vez Vai, 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 me liga por favor Pega o seu telefone, vê se lembra do meu nome, esquece do que já passou Pra dizer que ainda me ama, só você que ainda me ama, só você que acende a chama, incendiando o nosso amor Vai, 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 me liga por favor Pega o seu telefone, vê se lembra do meu nome, esquece do que já passou Pra dizer que ainda me ama, só você que ainda me ama, só você que acende a chama, incendiando o nosso amor Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Estou trancado nesse apartamento, sem poder sair Sentindo uma saudade louca, sem poder te ver Com meu Facebook, não te encontrei, mandei o meu e-mail, você não respondeu Agora é tarde demais pra mim, mas hoje quem não te quer sou eu Você disse que eu não tenho razão, porque você agiu assim amor Você não vem me ver, agora é tarde demais pra mim Você disse que eu não tem razão, porque você agiu assim amor Você não vem me ver, agora é tarde demais pra mim Tarde demais pra mim Estou trancado nesse apartamento, sem poder sair Sentindo uma saudade louca, sem poder te ver Com meu Facebook, não te encontrei, mandei o meu e-mail, você não respondeu Agora é tarde demais pra mim, mas hoje quem não te quer sou eu Você disse que eu não tenho razão, porque você agiu assim amor Você não vem me ver, agora é tarde demais pra mim Você disse que eu não tenho razão, porque você agiu assim amor Você não vem me ver, agora é tarde demais pra mim Tarde demais pra mim Estou desculpado nesse apartamento, sem poder sair Estou desculpado com esse jeito de ser Você não era assim, o que aconteceu Se tem algo errado, vem contar pra mim Preciso saber Estou te esperando para conversar Sei que vai ser tão bom te encontrar de novo Se for paixão a gente enche a cara A mesa de um bar Que as outras a cerveja aí Eu quero tomar todas com essa mulher Mas por favor não conte pra ninguém Enquanto eu estiver bebendo chorando por ela Mas por favor não conte pra ninguém Enquanto eu estiver bebendo chorando por ela Mas por favor não conte pra ninguém Enquanto eu estiver bebendo chorando por ela Estou desculpado com esse jeito de ser Estou desculpado com esse jeito de ser Você não era assim, o que aconteceu Se tem algo errado, vem contar pra mim Preciso saber Estou te esperando para conversar Sei que vai ser tão bom te encontrar de novo Se for paixão a gente enche a cara Na mesa de um bar Que as outras a cerveja aí Eu quero tomar todas com essa mulher Mas por favor não conte pra ninguém Enquanto eu estiver bebendo chorando por ela Mas por favor não conte pra ninguém Enquanto eu estiver bebendo chorando por ela Enquanto eu estiver bebendo chorando por ela Roberto Rocha Moça Moça O que foi que você fez pra ser tão linda assim Seu jeito carinhoso me faz enlouquecer Não posso mais ficar um minuto sem te ver Moça Porque você fica sozinha na rua sem guarida Bebendo a noite inteira nos bares da vida Amando sem querer pra ficar sem ninguém Moça Não vou mais chamar você de minha querida Você está no meio das mulheres perdidas Fazendo amor só por dinheiro e não ama ninguém Moça Não vou mais chamar você de minha querida Você está no meio das mulheres perdidas Fazendo amor só por dinheiro e não ama ninguém Moça O que foi que você fez pra ser tão linda assim Seu jeito carinhoso me faz enlouquecer Não posso mais ficar um minuto sem te ver Moça Porque você fica sozinha na rua sem guarida Bebendo a noite inteira nos bares da vida Amando sem querer pra ficar sem ninguém Moça Não vou mais chamar você de minha querida Você está no meio das mulheres perdidas Fazendo amor só por dinheiro e não ama ninguém Moça Moça Não vou mais chamar você de minha querida Você está no meio das mulheres perdidas Fazendo amor só por dinheiro e não ama ninguém Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Não adianta você dizer que me ama Não vale a pena lutar mais por esse amor Quando eu te amava você zombava de mim Estou feliz nos braço de um novo amor Agora você quer voltar Tenho certeza que ninguém lhe quis Você caiu na real Vinha escolha de novo Pra te fazer feliz Agora você quer voltar Tenho certeza que ninguém lhe quis Você caiu na real Vinha escolha de novo Pra te fazer feliz Você caiu na real Você caiu na real Vinha escolha de novo Pra te fazer feliz Não adianta você dizer que me ama Não vale a pena lutar mais por esse amor Quando eu te amava Quando eu te amava você zombava de mim Você caiu na real Você caiu na real Vinha escolha de novo Pra te fazer feliz Você caiu na real Vinha escolha de novo Pra te fazer feliz Vinha escolha de novo Olha o jeito dela Como é que se faz Ela pede vizinho querendo mais Isso é que é amor Ela tá de fogo desde o anotecer Já é madrugada e ela sem querer Abri a porta do quarto pra eu não sair Já não adento mais Ela tá de fogo Ela tá pirada Eu vou quebrar a porta Se tiver fechada Não posso ficar feio Sem poder sair Viz pro telefone Esqueça do meu nome Não liga mais pra mim Pra que esse ódio some Ao lado de quem ama Eu te esqueço também Viz pro telefone Esqueça do meu nome Não liga mais pra mim Pra que esse ódio some Ao lado de quem ama Eu te esqueço também Viz pro telefone Esqueça do meu nome Não liga mais pra mim Pra que esse ódio some Ao lado de quem ama Eu te esqueço também Olha o jeito dela Como é que se faz Ela pede vizinho querendo mais Isso é que é amor Ela tá de fogo Desde o anoitecer Já é madrugada E ela sem querer Abri a porta do quarto Pra eu não sair Já não adento mais Ela tá de fogo Ela tá pirada Eu vou quebrar a porta Se tiver fechada Não posso ficar feio Sem poder sair Viz pro telefone Esqueça do meu nome Não liga mais pra mim Pra que esse ódio some Ao lado de quem ama Eu te esqueço também Risco meu telefone, esquece do meu nome Não liga mais pra mim pra que esse ódio some Ao lado de quem ama eu te esqueço também Risco meu telefone, esquece do meu nome Não liga mais pra mim pra que esse ódio some Ao lado de quem ama eu te esqueço também Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Quem sou eu? Quem sou eu? Pra saber de tudo que você já fez Você pisou na bola, eu não conto a vez Me fazendo acreditar nas suas mentiras Quem sou eu? Quem sou eu? Pra impedir seu coração amar a quem quiser Se você fez tudo isso, não quero nem saber Só quero ser feliz ao lado de outra mulher Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Quem sou eu, quem sou eu, pra saber de tudo que você já fez Você pisou na bola e eu não conto a vez E fazendo acreditar nas suas mentiras Quem sou eu, quem sou eu, pra impedir seu coração amar a quem quiser Se você fez tudo isso eu quero nem saber Só quero ser feliz ao lado de outra mulher Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Você foi o início do começo que chegou o fim Agora arrependida quer voltar pra mim Confesso pra você que o nosso amor morreu Confesso pra você que o nosso amor morreu O telefone toca insistente, você não me atende e eu não sei porquê Fico pensando em ir na sua casa, não te encontrar e eu posso até morrer Mas se você ainda está sozinho, existe uma chance de lhe encontrar Safada, bonita e gostosa, mulher carinhosa, preciso te amar Safada, bonita e gostosa, mulher carinhosa, eu quero te amar Amor, amor, liga pra mim Preciso falar com você, já liguei muitas vezes, só deu caixa postal Amor, 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 liga pra mim Preciso falar com você, já liguei muitas vezes, só deu caixa postal Amor, 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 liga pra mim Preciso falar com você, já liguei muitas vezes, só deu caixa postal O telefone toca insistente, você não me atende e eu não sei porquê Fico pensando em ir na sua casa, não te encontrar e eu posso até morrer Mas se você ainda está sozinho, existe uma chance de lhe encontrar Safada, bonita e gostosa, mulher carinhosa, preciso te amar Safada, bonita e gostosa, mulher carinhosa, eu quero te amar Amor, 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 liga pra mim Preciso falar com você, já liguei muitas vezes, só deu caixa postal Amor, 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 liga pra mim Preciso falar com você, já liguei muitas vezes, só deu caixa postal Amor, 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 liga pra mim Preciso falar com você, já liguei muitas vezes, só deu caixa postal Música Hoje eu vou pular bebê, eu preciso tentar esquecer, a mulher que eu tanto amo Ela disse que não quer mais me ver, tipo eu não sei porquê, ela me trocou por outro homem Mas se você não voltar, eu vou pular bebê com a minha paixão Eu vou chegar em casa embriagado, vou quebrar a cama, vou dormir no chão Mas se você não voltar, eu vou pular bebê com a minha paixão Eu vou chegar em casa embriagado, vou quebrar a cama, vou dormir no chão Mas se você voltar e acabar de vez com esta solidão Você vai ficar de boa e não me ver vivendo essa vida de cão Mas se você voltar e acabar de vez com esta solidão Você vai ficar de boa e não me ver vivendo essa vida de cão Hoje eu vou pular bebê, eu preciso tentar esquecer, a mulher que eu tanto amo Ela disse que não quer mais me ver, tipo eu não sei porquê, ela me trocou por outro homem Mas se você não voltar, eu vou pular bebê com a minha paixão Eu vou chegar em casa embriagado, vou quebrar a cama, vou dormir no chão Mas se você não voltar, eu vou pular bebê com a minha paixão Eu vou chegar em casa embriagado, vou quebrar a cama, vou dormir no chão Mas se você voltar e acabar de vez com esta solidão Você vai ficar de boa e não me ver vivendo essa vida de cão Mas se você voltar e acabar de vez com esta solidão Você vai ficar de boa e não me ver vivendo essa vida de cão Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Se você pensa que eu estou te enganando Que eu tenho outra por aí, querendo trair você Meu coração, velho, não se apaixona à toa A mulher tem que ser cheirosa, não importa se coroa Meu coração, velho, não se apaixona à toa A mulher tem que ser cheirosa, não importa se coroa Fala pra mim o que tu quer, amor Eu também posso querer Se for o que eu estou pensando, amor Eu faço tudo com você Fala pra mim o que tu quer, amor Eu também posso querer Se for o que eu estou pensando, amor Eu faço tudo com você Fala pra mim o que tu quer amor, eu também posso querer Se for o que eu estou pensando amor, eu faço tudo com você Se você pensa que eu estou te enganando e que tem outra por aí querendo trair você Meu coração ele não se apaixona à toa, a mulher tem que ser cheirosa, não importa se coroa Meu coração ele não se apaixona à toa, a mulher tem que ser cheirosa, não importa se coroa Fala pra mim o que tu quer amor, eu também posso querer Se for o que eu estou pensando amor, eu faço tudo com você Fala pra mim o que tu quer amor, eu também posso querer Se for o que eu estou pensando amor, eu faço tudo com você Fala pra mim o que tu quer amor, eu também posso querer Se for o que eu estou pensando amor, eu faço tudo com você Alô galera linda, estou chegando aí É de Cabo de Prata, fazendo a festa com vocês Tá difícil eu esquecer, não consigo nem lembrar Que um dia eu já te amei nem mim, porque foi me apaixonar por você Hoje eu estou sozinho, procurando um novo amor Foi tão grande a solidão, quando você me deixou Foi tão grande a solidão, quando você me deixou Ela se foi, me falou pra onde ia Arrumou as suas malas, me deixou sozinho nesta casa vazia Ela se foi, me falou pra onde ia Ela se foi, me falou pra onde ia Arrumou as suas malas, me deixou sozinho nesta casa vazia Ela se foi, me falou pra onde ia Arrumou as suas malas, me deixou sozinho nesta casa vazia Tá difícil eu esquecer, não consigo nem lembrar E um dia eu já te amei nem mim, porque foi me apaixonar por você Hoje eu estou sozinho, procurando um novo amor Foi tão grande a solidão, quando você me deixou Foi tão grande a solidão, quando você me deixou Ela se foi, me falou pra onde ia Arrumou as suas malas, me deixou sozinho nesta casa vazia Ela se foi, me falou pra onde ia Arrumou as suas malas, me deixou sozinho nesta casa vazia Ela se foi, me falou pra onde ia Ela se foi, me falou pra onde ia Arrumou as suas malas, me deixou sozinho nesta casa vazia Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Tchau 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 Tchau